Fala tropa, Madureira Vlogs iniciando mais um vídeo, se não é inscrito no canal já considera se inscrever e deixa aquele like para ajudar a gente. Antes de iniciar sobre o tema de hoje, vamos lembrar que as pessoas que estão aguardando o carro ser faturado no momento, são as que darem entrada no processo do carro em março. E vale lembrar que nesse período o T-Cross Sense já estava tendo paralisações nas vendas, além de que as isenções do ICMS em alguns estados também acabam sendo bem demorada. Agora, vamos lá. Estão acontecendo alguns casos com pessoas que deram entrada no T-Cross PCD, de que as pessoas com numeração da ave acima estão tendo seus veículos faturados e outras acabam ficando sem faturar. Por exemplo, suponha que a minha ave é a número 70 mil e a do meu vizinho é 75 mil. A minha não é faturada e a do meu vizinho já foi faturada há algum tempo. O que está acontecendo com algumas pessoas é o seguinte, o IPI está vencendo e a pessoa acaba não percebendo. O vendedor também muitas vezes acaba não tendo esse tipo de controle sobre esse vencimento e o carro simplesmente não é faturado. Então fica a dica aí pessoal, é bom ficar de olho no vencimento do IPI, mesmo não sendo um prazo tão curto, tendo em vista que tem pessoas que estão há muito tempo esperando. É válido ficar atento, até porque é muito simples para fazer a renovação da isenção. Se você for olhar seu IPI e ele venceu, fica outra dica. Hoje, dia 11 de julho de 2020, os carros até a ave 77 mil já foram faturados. Claro, salvo algumas exceções de estado e etc. Mas a maioria até 77 mil já foi faturada. Se o seu IPI venceu, você se enquadra nessa numeração e não teve o veículo faturado, dê uma ligada para o seu vendedor para confirmar se é isso mesmo que está ocorrendo e ele saberá te orientar melhor a se fazer. Então é isso pessoal, deixe nos comentários qualquer dúvida que eu sempre estarei à disposição por aqui e até amanhã.